Música Quero cumprimentar a você, minha amiga, meu amigo do município de Salonópolis, quem lhes fala é o deputado federal Mauro Benevides Filho. Passando aqui, nesse momento, para dizer da importância de nós elegermos, no dia 15 de novembro, se Fredo Pinheiro e Paulo Josino para governar a cidade pelos próximos quatro anos. Essa dupla vai ter o meu apoio, o apoio do governador Camilo, o apoio do governo federal, através das minhas emendas. Ponderar também que nós precisamos eleger vereadoras e vereadores comprometidos com essa chapa. Portanto, venham com toda humildade pedir a você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, minha cara juventude, servidores públicos, comerciantes de Salonópolis. Dizer que se Fredo Pinheiro e Paulo Josino é a certeza absoluta de que o município de Salonópolis vai ter acelerado o seu processo de crescimento econômico. Portanto, vamos para a vitória, votando em se Fredo e Paulo Josino para governar Salonópolis pelos próximos quatro anos. Música Música